Tá? Você clica aqui na Play Store e escreve CapCut. CapCut. Pronto. Aí você vai clicar em abrir, caso você não tenha, você instala. O meu já está instalado, então eu não preciso é instalar. E você instala o seu aplicativo, depois você clica em abrir. Clicou em abrir, você vem aqui nesse novo projeto, clica no novo projeto e aí você escolhe uma imagem, né? Uma imagem. Eu vou procurar uma imagem aqui, aqui essa gota, né? Vou pegar essa gota. Você marca aqui, ó. Marca. Selecionou aqui e aí você vem aqui, ó. Adicionar. Clica em adicionar. E aí vem aqui. Bem aqui... Bem aqui você vai puxar essa timeline pra aumentar. Clica, clica em cima, ó. Clicou. Aí você puxa. Ó, você pega e puxa. Ó, aí você aumenta o tamanho que você quiser. Tá? Aumentou. Aí você clica aqui nessa setinha aqui, ó. Clica na setinha e você vai clicar em sobreposição aqui, ó. Sobreposição, tá? Tá escrito sobreposição. Clica em sobreposição. Coloca essa linha aqui, ó. Em cima da imagem. E vai clicar nesse maisinho aqui, ó. Tá? Clica no mais. E você vai procurar o vídeo. Aí você vai clicar aqui, ó. Aqui na sua galeria, aí você vai procurar. Vídeo. Tá? A sobreposição são os vídeos que você quer colocar na sua imagem. Clica em vídeo. E aí você vai escolher, né? Qual o vídeo. Aí eu vou pegar essa aqui. Que eu fiz lá no Zepeto. Essa bonequinha. Eu fiz lá no Zepeto. Coloquei ela no fundo verde. Você vai selecionar. Você clica nessa bolinha aqui, ó. Tá? Você clica nessa bolinha. Aqui, ó. Clica nessa bolinha. Clicou. Ele vai ativar esse botão aqui, ó. Clica no botão adicionar. Clica no botão adicionar. E ele vem pra cá. Agora, aqui o... O cup... O cup... O cup... Cante tem o croma. Tá? Ele tem o croma. O botão croma. Que fica aqui. Tá escrito... Tá escrito croma key. E ele tem... Outro botão. Que é... Remover fundo. Aqui, ó. São dois botões. Então, eu vou fazer... No remover fundo. Aí ele demora um pouquinho, né? Pra remover até ficar 100%. Pronto. Ele já removeu. Eu dou o zoom com meus dois dedinhos aqui. Tá? Eu dou o zoom com meus dois dedinhos. Ajusto. Eu posso... Aqui, nessa... Nessa ferramenta aqui, ó. Eu posso recortar. Também. Tá? Eu venho aqui, ó. E clico em recortar. Que é pra eu diminuir mais... Essa... Esse vídeo, ó. Aí eu recorto. E deixo bem aqui, assim. E aí você vem aqui, né? Numa... Num vezinho que quer dizer... Ok. Clica nesse vezinho aqui embaixo. E ajusta aqui. Pronto. Agora... Eu sempre clico aqui nessa setinha que é pra voltar com as ferramentas, tá? Aí eu vou procurar... Animação. Você vai clicar nesse... Aqui, ó. Nesse quadradinho que tá escrito animação. Clica em animação. E você vai clicar em entrada. Que você vai fazer ela subir. Clica em entrada. E aí você vai escolher aqui, ó. Tá? Aí você vai escolhendo, ó. Aí você escolhe, ó. E aí você vai escolher qual você quer. Tem muitas, muitas. Aí você vem escolhendo aqui. Tá? Aí você vai escolher qual é que você vai querer. Quando você escolhe... E aqui, olha. Nesse botão aqui é a velocidade. Você clica no botão pra sua direita. E puxa. Ó. Aqui é a velocidade. Tá? E aí você... Ó. Aí eu vou colocar essa aqui, ó. Deslizar. Que ela vai subindo, ó. Deslizar. E você vai testando. Depois disso... Você clica aqui no Vzinho. Clica no Vzinho. Pronto. E vai clicar aqui, ó. Tá? Pra voltar com as ferramentas. Pronto. Agora nós vamos colocar um texto. Vai procurar o Tzinho de texto. Tá? Clica aqui, ó. Clica na imagem. Não no vídeo. E aí você clica naquela setinha lá. E clica no T, ó. Clica no T e você vai escrever. Você vai clicar em adicionar texto. Lembrando que o aplicativo, ele fala com você. Então você tem que só que ler bastante. Então você vai escrever. Dia 22 de março. De março. Dia da água. Da água. Tá? Aí... Você clica no Vzinho aqui, ó. Nesse Vzinho. Clicou no Vzinho. E você arrasta o texto, ó. Você puxa nessa timeline aqui no cantinho. Pro seu texto aumentar. Pra esquerda e pra direita, ó. Aí você puxa e deixa do tamanho da sua imagem. Tá? Bom, agora... Vamos escolher o estilo. Você vai escolher o estilo da letra. Você vai clicar aqui, ó. Nesse A maiúsculo e minúsculo. E tá escrito estilo. Aí você clica e vai abrir isso aqui pra você, ó. Tá? Aqui você vai escolher a cor. Né? Aí você pode aumentar. Você pode diminuir nessa... Nessa opacidade aqui, ó. Tem uma bolinha aqui. Tá? E aí você vai escolhendo a que você mais gosta. E aqui são as fontes. As fontes. Tá? Aqui são os efeitos. Aqui são os balões. E aqui a animação. Então, vamos escolher uma fonte. Vou pra essa daqui. Não gostei. Eu venho pra essa. Aí eu vou... Vou olhando. Vou escolhendo. Aí eu vou ficar com essa aqui. Não. Eu quero uma outra. Essa aqui. Nesse cantinho aqui, você pode aumentar. Você aumenta, ó. E aí você dá... Clica aqui em cima e dá um enter pra dividir, porque vai ficar grande, né? Dá um enter. Clica. Clica. E dá um enter pra ela vir para baixo. Ó. Aí aqui tá aqui a minha. Agora eu vou escolher o estilo. Clica no estilo lá, né? No A maiúsculo e minúsculo. E aí nós vamos escolher a cor. Aqui, ó. Aqui são as cores, os modelos que você quer. Então, a gente vai ver qual é que fica melhor. Aí vai escolhendo. Tá? Vai escolhendo aí. Vai escolhendo aqui. Aí vem para os efeitos aqui, ó. Aí você vai escolher o seu efeito que você quiser. Vou escolher isso aqui. Tá? É só clicar em efeito e vai aparecer isso aqui, ó. Pronto. Escolhi. Agora vamos ver como ficou. Ó. Pronto. Aí bem aqui termina. Então, eu vou tirar. Eu vou selecionar aqui. Para dividir. Aí você vem no botão dividir aqui. Você tem que ler e prestar atenção no que o aplicativo está falando para você. Divide, clica em cima e você vem aqui no excluir. Clica em excluir. Clica também aqui no texto, né? Clica em dividir, que está bem aqui. Clica no dividir. Clica na lixeirinha, que está escrito excluir. Clica na lixeirinha, que está escrito excluir. Pronto. Os dois ficam só um tamanho, ó. Tá? Agora, nós vamos colocar a música. E você vai clicar em áudio. Clica em áudio. E você vai clicar em som. Clica em som. E ele vai te mostrar aqui, ó. Os que ele já tem na memória do aplicativo. Os seus favoritos. E os seus sons. Você vai clicar em seus sons, porque a música está no meu celular. Então, eu vou clicar em seus sons. Aí, você vai clicar em... No dispositivo aqui, ó. Clica no dispositivo. Tá? E aí, ele vai te mostrar as músicas que você tem na memória do seu celular. A minha é Planeta Água. Então, eu clico no Planeta Água. Clicou. Você ouve. Depois, você clica no Mais. Clica no Mais. E a música veio para cá. Vou ver para onde ela foi. Ó. Ela veio para cá. E você vai clicar em cima. E puxar para a sua esquerda. Clica. E puxa. Clica e puxa. Até chegar no tamanho do seu vídeo. Só que agora... Eu não quero aqui. Eu quero que ela comece... Aqui. Então, eu vou ter que cortar essa música. Bem aqui que eu quero. Então, eu vou cortar. Vou clicar... Em dividir. Para tirar esse pedaço. Clica. Aí, esse pedaço aqui, você exclui. Seleciona, exclui. Clica na lixeirinha. Exclui. E aí, você puxa de novo para frente. Vai puxando até chegar no tamanho do seu... No começo do seu vídeo. Pronto. Bora ver. Aí, você vai... Dá o play. Aí, aqui, ó... Você clica... Para... Cortar a música. Bem aqui. Aí, você vem de novo em... Dividir. Dividir. Clica no pedaço que você quer tirar. E clica na lixeirinha. Aqui, ó. Excluir. Pronto. Aqui no final, tem a logomarca do aplicativo. Vou mostrar para você. Ó. Aí, você clica... E... Vai na lixeirinha excluir. Clicou em excluir. Já saiu... A logomarca do aplicativo. Agora, você vai em efeitos. Tá? E aqui tem... Outros efeitos que não é muito legal. Então, você... Para... Aí, o meu vídeo está pronto. Tá bom? A criatividade é por sua conta. Você vai mexendo, mexendo. E você vai descobrindo outras ferramentas aqui. Tá? Assista o vídeo. Pause. Assiste o vídeo ou na sua TV ou no outro celular. Tá? Vá assistindo e vai fazendo. Vai assistindo. Dá pausa e faz. Assiste. Pausa o vídeo e vai fazendo. Paulatinamente. Tá ok? Esse foi o tutorial do Capcute. Tá bom? Deixa o seu like para ajudar o canal. Tchau. E até o próximo tutorial.